E amigos, enfim, chegou o Android 13 nessa coisa linda, Moto Edge 30 Pro. Já chegou capenga, já chegou mancando, já chegou bugado. Fica até o final do vídeo que tu vai entender tudo. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e hoje vamos falar sobre a atualização polêmica que chegou aqui no Motorola, né? Que eu estava esperando e simplesmente ela veio. Mas ela não veio da forma que deveria, infelizmente, tá? Então pra você receber mais updates sobre esses conteúdos de atualização, aplicativos e etc. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda terça, quarta e quinta tem vídeo novo aqui no canal e eu te espero por aqui, tá bom? Temos o nosso grupo de Telegram de inscritos e de ofertas. Então se você quiser comprar e economizar no dinheiro, tu entra no de ofertas. E se você também quiser ficar por dentro das novidades, quando sai vídeo novo, né? Wallpapers, APKs, você entra no grupo de inscritos. Combinado? Agora bora lá falar sobre essa... Decepção. Sei o que? É, gente, chegou. Chegou e eu fiquei, pô, caraca, que incrível. Porque, né, eu tenho a ideia do Android 13 na One UI, né? Na interface da Samsung. Então eu não sabia como ia ser na Motorola. Então chegou, no caso, faz uns dois dias atrás, né? Hoje é dia 27. Então estamos em março e aí chegou mais ou menos lá no dia 25, 26. Acho que foi dia 25. E eu esperei pra poder atualizar, né, aqui em vídeo e tal, mostrar pra vocês. Então atualizei agora há pouco, né? Agora são 7h37. E assim, dentre as funções, né, novas, vou mostrar aqui uma imagem pra vocês do que tem de novo. Ah, gente, queria o quê? Personalização, que a gente sabe que a Motorola, ela é carente de personalização, né? E aí, um dos recursos prometidos é a gente conseguir alterar a cor dos ícones. Olha, show, incrível. Tipo, nossa, eu preciso, né, testar isso aqui e mostrar pras pessoas. Mas, gente, a bendita da função está dando erro. Ela está fechando sozinha. Eu não consigo simplesmente nem chegar próximo de alterar a cor e ver como é que vai ficar. E aí eu falei, caramba, como assim? Pera aí, acho que eu vou, né, reiniciar o celular, talvez resolva. Reiniciei e não voltou, né, a função. A funcionar, no caso. A funcionar, porque ela nem ainda começou, né, no caso. Decepção. Decepção, porque esse é um celular Pro, né, então é um Premium da Motorola. Então, pra vocês que estão vendo aí o take, eu clico em cima, venho aqui em personalização. Temos uma interface já diferente, sim. Aqui mostra como está a tela de bloqueio e a tela inicial. Gostei, fica mais fácil pra gente conseguir também personalizar. A gente consegue ver as duas cores ao mesmo tempo. Temos aqui a opção de temas. Então, eu tenho a possibilidade de escolher algum tema já padrão que ele disponibiliza entre cores de wallpapers e também a cor ali dos ícones. Não dos ícones, mas da área de trabalho. De trabalho? A área aqui, essa de atalho, né, essa partezinha aqui. E aí, descendo, temos a forma dos ícones, que é uma coisa que já tinha, né. E temos aqui também as opções de texto e tamanho e exibição, né, que aqui também já era possível, né. E aí você consegue mexer. Vamos lá, vamos dizer que eles colocaram várias funções, igual a Samsung, assim, tipo, mais visível, mais arrumadinha. Temos aqui a opção de layout. Já era uma coisa que a gente já conseguia fazer, mexer no layout aqui nas posições. Tem a tela interativa, então temos aqui as opções de outros relógios. Ok, nada demais também. E temos aqui a opção de sons, pra toque, pra notificação. E por último, temos a opção do modo escuro, modo claro e transição, né. Acredito que é quando ele mesmo entender que a hora, já chegou tipo 6 horas, ele vai lá e automaticamente coloca no modo escuro. E aí a opção nova, né, de fato e de verdade, seria a opção de cores. E aí eu clico em cima e ele fecha. Então, gente, não vai ter vídeo mostrando pra vocês exatamente o que que tem de novo. Porque eu não consigo saber também. Tô me sentindo uma palhaça, uma trouxa. De verdade, gente. Poxa, essa é nova. Eu já vi da problema, né, bug da atualização, assim, né, com outras coisinhas. Não com as funções que exatamente vieram na atualização. Fiquei decepcionada, de verdade. Mas enfim, né. Tem aqui, acho que uma função de detecção no bolso. Mantenha seu dispositivo desbloqueado enquanto ele estiver no seu corpo. Caramba. Enfim. E aí você pode ativar essa opção, que também é focada ali no Smart Lock. Cara, eu fiquei, assim, desanimada. Não tem muito o que eu queria mostrar pra vocês aqui. Tem outras funções, assim, até de segurança, tá? Que foi liberada. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tinha aqui as opções de mexer nos comandos do botão ligar e desligar. Tinha as opções de personalização, né, que eram as coisas mais esperadas. E também algumas opções nas configurações. Gente, nada demais. Tem algumas opções também aqui nos gestos. Deixa eu vir aqui ver se tem algo tão relevante assim. Vem aqui em gesto, tem a navegação pro sistema, modos para uma mão, né? Acho que deve ser essa a função nova, que é pra poder mexer com uma mão só, que já tinha também na... Já tinha, não. Já tem na Samsung. Apagar a tela com dois toques, acho que também já tinha. A ativação da tela. É clicando, né, uma vez e tal. Ele entende. Cara, não tem basicamente nada novo. Nada novo. E o que tem de novo deu errado. Enfim. Foi isso. Foi isso. Vou tentar aqui de novo com vocês. Não dá. Não dá. Infelizmente, eu estou decepcionada. Mas me conta aí se chegou pra você o Android 13, se você tem um Motorola, né? Se você tem um Samsung, enfim. Comenta aí. Pra eu, né, ter noção, né? Vai que você tem um Motorola e chegou esse recurso e tá funcionando pra você de boas. Eu quero muito saber. Porque eu tô me sentindo injustiçada. Bom, foi esse o vídeo. Não era pra ser esse. Era pra ser um vídeo mostrando tudo e tal e pá e pô. Mas não rolou, infelizmente. Fugi do meu controle. Tem a ver com a Motorola. Reclamem com eles. E é isso. Sofreremos. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aí o feedback de vocês. Quero saber. E eu aguardo vocês lá no meu Instagram pra gente continuar acompanhando essa saga aí. E se melhorar, se voltar a funcionar, se funcionar, na verdade, eu trago pra vocês o vídeo realmente mostrando como é que tá aí essas novas funções. Tá bom? Então é isso. Um grande super power. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.